A filha não vai cair. Tem uma. Vamos lá, né? É. Ali o fundo de crianças, de aula, escola. Frente a academia de leite. Abaixo. Que já tá me bomba, assim, também. Uma folha que cai também, já... Pois é, pois é. A folha já é... Com certeza, agora tem que ir lá olhar isso também pra evitar que tudo aconteça, né? Eu passei semana passada.